Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar um vlog. O que a gente vai fazer hoje, Alice? A mamãe vai gravar eu no cabeleireiro do shopping! Isso mesmo! Essa é a primeira vez que a Alice vai cortar o cabelo no shopping, não é? É! Não é? Depois de alguns episódios de alguém ter cortado o cabelo em casa, né? Com a tesoura... Não sei quem foi, né, Alice? Enfim, né, Alice? A gente vai no salão. A Alice nunca foi no salão. A gente sempre corta o cabelo em casa com a minha cabeleireira. E ela quer ter a experiência de ir no shopping e cortar o cabelo. Então, hoje vai ser a primeira vez que a Alice vai no shopping e cortar o cabelo. Então, não se esqueçam de já deixar o like e se inscrever aqui no canal. Bora cortar o cabelo? Sim! Então, vamos lá! Tá preparada? Não! Não? Tá com medo? Meu Deus! Oi! Olha o cabelo da Lely começar, ó! Tá grandão, né, Lely? Olha lá, ó! Na cintura já! A gente vai cortar a careca? Não! Não? Pontinha! Só a pontinha? Então tá bom! Só a pontinha? Só a pontinha? Igual a vida com o preto? Sim! E vai que você tá sorrindo? Olha lá, tá grandão o seu cabelo, né? Tchau! Vamos lá! Não. Não. Estou bonitinho? Estou bonitinho? Você está? Estou bonitinho? Estou bonitinho? Estou bonitinho? Estou bonitinho? Estou bonitinho? Estou bonitinho? Como fala para a moça? Obrigada, né? Estou bonitinho? Estou maravilhoso! Olha o seu cabelo! Que lindo! Deixa eu ver! Fica para mim! Gostou? Sim! Arrasou! Tchau! Beijo! Beijão! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti